Tá esperando o que? Pra colocar um novo carro na sua garagem, vem pra AG Automóveis, primeiro piso do Portal Autoshopping, logo na entrada do estacionamento, tá? Na rua Sabinópolis, anota direitinho porque aqui tem o que você procura, né, Gu? É isso mesmo, Ana, Sabinópolis 1.6, a linha mais completa da Volkswagen. Bando de couro, vidros elétricos, multimídia belíssima. Digo 56.900 por apenas 54.900. Utilitário, carro pra você trabalhar, o carro de extrema qualidade aqui na AG tá impecável pra você, viu? Vamos falar agora de sedã, vamos falar de Fiat Cronos, e nessa cor vermelha realmente tá bem legal, hein? É isso mesmo, Ana, cor vermelha, Fiat Cronos 2022, é a linha Drive 1.3 da Fiat, uma linha completíssima, de 76.900 por apenas 74.900, só pra você no aniversário da AG Automóveis. Ai, adorei, ó, quem assiste TV do carro sempre tem desconto especial e aqui na AG com toda certeza, né? Pra fechar, tem Mini Cooper, tenho certeza que esse carro você quer ter, ó, né? Fala aí, Gu? Mini Cooper 2013 é a linha mais completa da Mini Cooper. Esse é o Caltriman 1.6, com teto solar, vidros elétricos, volante multifuncional, bancos em couro, completíssimo. Por apenas 104.900 no mês do aniversário da Geltalove. Ô, gente, vou falar, que Mini Cooper bonito, diferenciado, ele é espaçoso, confortável, com esse teto solar realmente fez toda a diferença e com o preço da AG mais ainda. Então te faço uma pergunta, tá esperando o quê? Vem pra AG!